Vai maestro, vai! Vai que agora é Pipoco da Bahia! Sucesso! Márcio Vitor! Vem a Bahia! Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, de escaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, de escaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá de shortinho As duas mãos em cima! É, mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam O carnaval da Ivete Sai do chão! Sai do chão! Vai! Sai! Vem aí Pupada Bumdola 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 Olha a roupa da nua, olha a roupa da nua Olha a roupa da nua, olha a roupa da nua Quebra tudo, Ivete, vai! Aham, vem devagar Aham É normal, deixa eu te uma pegada é mortal Desse jeito vai metendo a marra Vai descendo, vai na sua cara Eu não ligo pra mim, é normal Deixa eu te uma pegada é mortal Vem devagar Vem com calma, venga, vem devagar Vem devagar Devagar Vem devagar Vem com calma, tira o pé do chão Sai do chão Vai! Simba! Eu não tô nem aí, tô afim de olhar A roupa da bunda, olha a roupa da bunda A roupa da bunda, olha a roupa da bunda A roupa da bunda, olha a roupa da bunda Mete dança, mete, mete dança A roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Vai! 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 Vem devagar Vem devagar Vem devagar Vem devagar Vem devagar Vem com calma, nega, vem devagar Ela vem devagar Márcio Vitor Bizerê Esse meu amigo querido Eu tava em casa, quase eu pari na hora Quando eu vi essa carniça vestida de grávida Como vestida de mim, né? Grávida, coisa de amigo, coisa de quem ama Ele disse, negona No meio do percurso, o peito virou bunda A bunda virou peito Ele disse, é o esquema que tá aqui Eu já não sei mais o que é bunda, o que é peito e o que é barriga Eu ainda não tô vendo a bichinha Mas deixa pra lá Eu tô toda comprimida Porque ainda tem uma pochete aqui A pochete tá foda Eu ainda não tô vendo a criança Mas uma hora eu vou ver E na hora que eu ver, meu amor Eu não quero nem ver Mãe, meta aí qualquer uma Que você queira Exuá, 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 tem parol que leva tudo Mas minha fé não vai levar Exuá, 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 oh meu Deus, dá-me em força Outra casa a levantar Na encosta da favela tá difícil de viver E além de ter o drama de não ter o que comer Com a força da natureza a gente não pode brigar O que resta pra ouvir o povo O que resta pra ouvir o povo é só ver se ajoelhar E na volta do trabalho a gente pode assistir Em minutos tracionados, você quer ser cair Todos ônus de batalha Quem homem vence, levanta a mão Sua e do chão, vai Exuá, 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 o peforo que leva tudo Minha fé não vai levar Exuá, 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 oh Deus, dá-me em força Outra casa levantada Mas eu tô firme, forte, nessa batalha Eu tô firme, forte, não fujo da raia Mas eu tô firme, forte, nessa batalha Joga a mão pra cima e tira o pé no chão Exuá, 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 o peforo que leva tudo Minha fé não vai levar Exuá, 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 oh Deus, dá-me em força E na encosta da favela tá difícil de viver E além de ter o drama de não ter o que comer Com a força da natureza a gente não pode brigar O que resta pro meu povo é somente ajoelhar E na falta do trabalho a gente pode assistir Em segundos tracionados a nossa casa sumir Todos juntos de batalha Tira o pé no chão, sai do chão Mas exuá, 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 o temporal que leva tudo Minha fé não vai levar Exuá, 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 meu Deus, dá-me em força Outra casa levantada Mas eu tô firme, forte, nessa batalha Eu tô firme, forte, não fujo da raiva Eu tô firme, forte, nessa batalha Joga a mão pra cima, sai do chão, sai do chão Exuá, 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 o temporal que leva tudo Minha fé não vai levar Exuá, 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 o Deus, dá-me em força Outra casa levantada Exuá, 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 o Deus, dá-me em força Exuá, 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 segura Segura, segura, segura Cadê as mulheres? Ai, delícia, ai, da mulher brasileira É a coisa mais linda Chamada de avião, corpo de violão É a coisa mais linda Em todos os cantos do universo Se vê várias elas brilhar Fruto do pecado que o homem Sempre quer desfrutar Obra divina que nasceu Para o nosso bem E quem ama a Ivete Sangalo Levante o dedo e grite Amém! Maravilhosos meus ouvios Não são à toa Você é a água que mata minha sede Tira o pé do chão, porém A mulher brasileira é a coisa boa Toda boa, toda boa E ela é toda boa Ai, ai, ela é toda boa É toda boa, toda boa Ela é toda boa Ai, ai, ela é toda boa Toda, toda que toda Toda boa Ela, ela é toda boa É toda boa Toda, toda, toda boa Negona Ai, ai, ela é toda boa A de cima gordinha A de cima magrinha A de cima coroa A de cima negona A de cima gatinha A de cima Ivete A de cima negona Joga a mão pra cima É brasileira Toda boa, toda boa Ela é toda boa Ela é toda boa Ela é toda boa Amor, amor E maravilhosos Pesejogios Não são à toa E veste sangralo A mulher brasileira é toda boa Toda boa, toda boa E ela é toda boa Ai, 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 ela é toda boa É toda boa É toda boa, toda boa Toda, 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 toda Ela é toda boa Ela é toda boa Ai, 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 ela é toda boa Márcio Vitor, o rei da Bahia É muito bom, né? Muito bom, muito, muito Não é lindo Boa noite, minha gente Obrigada Obrigada Obrigado.